Música 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 Ai, uma saga Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Tira nele Tira nele Que que é isso? Vai, Flada Corre, corre, desgraçado Que que é isso aí? Ai, eu me machuquei também essa bota lisa Olha a minha mão Amor, vambora, vambora Entra ali, entra Não, mas e o carro? Nossa, eu levei um carro Já pega o carro e vai atrás do cara Pote Ai, que medo Dá mais um, dá mais um Caramba, eu quero ir embora Eu quero ir embora Rapaz, tinha um cara ali Não ia nem vir Grilo, obrigado pelos onze meses Meu guerreiro, salve-a-ru-a Ponto pra perder o próximo jogo Ah, mano, tá bom Meu Ai, caramba Nossa, não, sai daí O que que é isso? Caramba, meu Que bosta, hein Que série, o que foi? Vocês estão bem? Pobre, o Tony O Tony, pelo amor de Deus, Tony Cesar, obrigado pelo membro, meu guerreiro Salve-salve, meu truta É perigoso, é perigoso também É perigoso Mas por que tá aí mais gente? Cuidado, cuidado Rapaz, bicho é bravo mesmo, hein Não, Tony Não, pô, 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 vim Porque o cara tá no meio do mato, é perigoso Deus Vocês estão bem? Vocês estão bem, gente? Não, rapaz A cara tá assim, mas corre, né? Nós somos vagabundo, rapaz Vagabundo Você não tem coragem de encarar a gente, não Nós somos vagabundo Tony Nossa, ainda bem que você deu dois Ainda bem que você deu dois No, no rumo dele Obrigado, Tony Correndo, pô E o carro? Não tem mais ninguém pra levantar a porta Tá bem, amor Baixa, não, baixa Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Vamos embora, amor Nós não vai ver carro não, vamos embora Pai, ramba do céu Pai aqui, olha o carro Filipe Acendas mandou cinco membros aí De presente pra todo mundo do chat Já deixa o like Vai que você é um das pessoas sortudas Vamos lá, deixa o like pra você participar, meu truta É nóis Obrigado, viu, Filipe, meu amorzinho Obrigado pelos membros aí Tamo junto, viu Não, eles não cortam não Pode ver Ele já tirou aqui, ó Vem ver, ó Ó Olha o que que eles fizeram Nossa, amor Queria o C, amor Queria matar o C Olha aqui Nossa senhora Meu Deus Ele já tirou aqui, mas não tem Não Ainda bem que não tinha ninguém ali, né Mas Vai escorrer Vai embora, filho da puta Que isso, Renan xingando Nunca viu o Renan xingando Vem embora Vem embora Sim, mano Não, o, 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 o Toninho já deu dois pro rumo dele Vem embora, vambora, vambora, vambora E o carro Vem, vambora, vambora Vem, vambora, vambora Vem, vambora, vambora Vem, vambora Vem, vambora Vem, vambora Vem, vambora Vem, vambora Isso aí, moça Caramba, meu Não, cê é louco Vambora, 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 vambora Vem, vambora, vambora Vem, vambora, vambora Vem, vambora, vambora Falou, Toninho, falou Outro dia nós voltamos então, viu Rapaz Quatro tiros, mano Cê tá louco Ai, carro, bebe Sim, eu tô com medo, mano Eu tô com medo de você Amor, Toninho vai ficar aí sozinho, amor Chama outro alguém Ô Toninho, cê quer vir junto? Então fica aí Melhor que nessa aí ele vaza e embora, né É No carro Não, o quê? Ô Toninho Cê quer reforça e vai ficar por aí Cê quer reforça e vai ficar por aí mesmo Não Vou ficar por aqui Pai, cê Cê é bravo mesmo, hein Obrigado, viu Tchau, tchau, tchau Esquantou os caras, mano Ô, meu Deus do céu Moira, pegar bem, não sei Vambora, vambora Vambora Deixa a dele pegar e dirigir Vambora Cê é rápido Fala, mano Maruã, a novela das nove tá muito foda Vamos ver então, mano Deixa o like aqui Vamos ver se tá mesmo Meu Deus do céu, gente Rapaz Ai do céu Bota o cinto Eu tô sem ir, tô sem, sabe Alguém sem entender o que tá acontecendo Só pra casa, amor Só pra casa Mas ninguém seguiu nós, nada? Rapaz, rapaz Do céu Ah, não é possível O Renato não ia ter coragem de fazer isso, mano Não é ele, não Não sei não, pai Vai tirar nosso rumo Então, amor Na posição que você tava Ele queria dar e não ser Ai, eu não entendi Se ele viu a gente saindo Por que que... Sei lá Nicolás, obrigado pelos dois meses de membro, meu mano Aruã, muito obrigado pelas lives e pelo cara que sorteou esses membros Valeu mesmo de coração Se não fosse você eu não estaria aqui Tamo junto Ô, meu Deus do céu Calma, mas não é o rei O rei não ia te dar e não Tem certeza que não Tem certeza que não Fala, Yuri Salve, Aruã Vou te mandar cem reais de dois em dois Obrigado pelo donate, meu irmão Tamo junto É igual a nós É uma briga É uma briga também Tá doida, é uma briga Pode ter sido um ladrão que descobriu ali o celeiro e tá... Mas só esperou a gente chegar? Se ele tava ali mais tempo, era só ele ter que ir pra água Ah, não sei, amor Sei lá que esse povo quer Esse povo louco Às vezes queria matar um de nós Vai saber Eu quero parar num lugar mais calmo ali pra poder ver o estrago Não, mas anda, amor Vai saber se o povo tá fazendo a gente É, não É, eu saí fora daqui Ah, não, ele devia estar no meio do mato Cê é louco, né, cara Oi, Edson Cê tá só puxando a cadeia? Alguma coisa? Sei lá, vai saber, né, Lu? Porque o Lan tá regalado os olhos até agora Tá branco Vem do nada assim, do nada Pode ter uma canela no chão Rapaz, o Tonho é brabo mesmo, viu? E foi de encontro com o homem Se não fosse o Tonho dar dois tiros Tonho O cara ia dar mais, mano, sei lá Deixa eu parar um pouquinho aqui Rapaz, não é possível, mano Não tem água aí não? Eu tô com a garganta assim Oh, meu Deus do céu, velho Eu tô até agora sem entender, velho Mas tô tontinho, tontinho, tontinho Por mim eu já ia até embora Olha o estado que ficou, mano A porta Tá, porra Meu Deus do céu, velho Quatro furos Amor, você tá bem? Aqui um, dois, três Ô, meu Deus do céu, velho Tá bem, mano? Galheira deu dinheiros BRLR, dois dólares Salve, Galheira Aruam vai ver a parte dois desse vídeo? Vou Pra casa Hã? Chora não Vambora Vocês tão bem aí? Rodrigo Mendes Ai, você não Nunca passou por uma situação dessa BRLR, dois dólares Fala, Rodrigo Aruam manda um salve pra minha namorada Maria Salve pra Maria Molecada, me explica uma coisa Iuri deu dinheiros BRLR, dois dólares Salve, Iuri Obrigado pelo donante, meu irmão 100 reais no Pix para fazer uma dancinha do TikTok Não, tô fora Deixa isso quieto, deixa isso quieto Mano, deixa eu perguntar uma coisa aqui pra vocês de verdade Opa, Luiz, obrigado por ter mandado um membro aí pra galerinha, viu? Tamo junto Como é que pega aí... Como é que recupera isso aqui, chat? Tem como recuperar? É martelinho de ouro? É massa? É o quê? Como é que faz isso aqui? Eu não manjo disso aqui não, hein? Como é que faz isso aqui, chat? Alguém sabe? Bem, é que um, dois, bora Ah, pai, você não nunca passou por uma situação dessa, gente Você é louco Uma vez não tá vindo ninguém atrás de nós também Ui, essa bota é lisa, véi Nossa, tô cheio de picão, cheio de coisa Olha aqui Claro que eu caí Mano, vambora ficar no meio de uma terra não Não, vambora, alguém aparece que nem tá fudido, tá frito? Amor Tá bem, amor? Só que é pra casa, amor Então vamo O negócio é sério Trocando a porta Meu irmão Ô meu Deus Ô meu Deus O que que eu arrumei pra cabeça? Eu tô com medo de ser quem? Sabe quem, mano? Eu tô com medo de ser o... O mesmo atirador Que ele quer se explicar, quer se explicar e até agora eu não dei voz pra ele, sabe? É atirador É atirador Obrigada Pra você tirar aquele carro dali urgente, mano Tá pra ficar vindo aqui mais não Vou ter que tirar esse carro Tô com medo também do Tony ficar ali, sabe? Fala, Wesley Salve, meu truta Não sei Obrigado pelo primeiro donate aqui, brigar pelo primeiro membro Pelo primeiro donate aqui na live, viu? Tamo junto, irmão Aqui avisou aqui que tem o teu primeiro donate, é nóis Sorte que o bicho é brabo mesmo, mano A gente foi pra cima Mas é isso Vou esperar a cabeça um pouquinho pra... Eu tô enxogando até agora, nem sei o que eu faço A Dani não quer mais voltar, não quer mais nem ver esse carro Vamos voltar da próxima vez, amor? Vamos, vamos sim Nem eu quero voltar mais Chegando em casa Graças a Deus Chegamos em casa Amor do céu Vem, pai Tá louco, meu Cagasse, hein? Tá louco Rapaz, cês tavam tudo junto, cês iam tudo com vinagre também Rapaz Que cagada, hein? Amor do céu Rapaz, né? Eu não acreditei que ia acontecer uma coisa dessas com nós Eu tô com medo de chegar lá e tipo, vai que é um deles que mandou É então, eu também tô com medo Não dá muito isso Quando foi acontecer com o Renato Tipo, daquele acidente Não foi nós que mandou Não, nós não Tipo, e o Renato sabe disso Ah não, eu tenho certeza que não foi o Renato, vem Foi algum mal atendido Ou alguém tá querendo roubar nós Só pode Mas como ele sabia o que... Faz aí, minha cara Aqui até arrancou a tinta tudo, ó Pera porra! Fala Fortunata Fala Fortunata Não sei mas quando eu levar tiros na porta eu falo Não, eu tô fora A gente pegou a bala ali, ó Olha aqui Entrou com tudo pra dentro, mano Olha o furo, mano Olha isso aqui, sem brincadeira O que foi, sei lá, trinta e oito Aroã gostaria de bater Trinta e oitenta, não sei Fala aí na live TMJ Sempre tô assistindo sua live O que? Como é que é? 500 o que? Que foi isso aqui não Mas é que desgameira Ai meu Deus do céu E agora? Eu não quero mais lá revelar o carro Eu não vou mais lá Tá louco Tá maluca, pai Mas é isso, molecada Eu vou ver quem tá aqui em casa Leonardo deu dinheiro Se ele sabe quem Quem nós sabe Fala Leonardo Boa noite Aroã Perdi muita coisa aí, mano Que quem fez com ele foi o tirador, sabe? Sim Que não era a mãe do nosso Deus do livro fazer uma coisa dessa Mas ele sabe quem pode ser a pessoa também Fala Marcos Boa noite Aroã Boa noite O Renato vai começar a namorar E o Renan não vai revelar o carro Pior cara Primeiro que você ficar lá e levar um filho Tá doido se eu também Ace bem na sua porta Mas é esquisito Mas igual você falou, ó Eu gostei tipo da teoria Que a gente foi falando no caminho De achar que é o cara lá Sim Mas acho que não Ah, não sei Ah, não sei Desanime agora, viu? Eu queria ter voltado com o carro Eu também Eu ia vim direto Pra poder mostrar pra todo mundo o carro Mas eu fiquei em branco Fiquei em branco Fiquei em branco Pior é toda vontade Tô em choque O rapaz já passou por uma sensação dessa? Meu Deus do livre Imaginando se tivesse revelado já o carro novo Fosse no carro novo, sabe? Deus do livre Nossa senhora E você, pai? Mas aí, peraí, deixa eu ver se eu entendi Vocês saíram de lá Se o cara vai lá Se o cara vai lá Mata o tião Vai roubar teu carro Não, eu nunca passei com esse cagaço não Rafa, ainda eu pensei em chamar na Júlia ainda Eu já queria fazer um vídeo mostrando pra ela também Fala, Cacá Eu dava só um no Tonho E descarregava o pente na Dani Pra executar logo E não já estava só uma praia Que Deus do livre O cara fez só pra assustar Porque ele esperou tudo nós sair Fala, herdeira Fala, meu namorado Gostoso, rosto, sorrindo, sorriso forçado Louca Agora, pensando bem Agora, infelizmente Porque na hora Eu não consegui pensar em nada Cai Bota, Elisa Dois dólares A bota Ela não tem nenhum agarrinho aqui Vai ver o vídeo da festa do Boto Não Eu vou A intenção dele É que se ele desse Um tiro enquanto nós estava aqui Pegava uma pessoa Fora Ele pegava nós tudo Deus do livre Mas se ele quiser acertar nós Ele tinha acertado, mano Mas também se fosse postar Ele ia tirar pra cima É Não ia tirar na direção Que é muito perigoso Rapaz, ele acertou com o de nós Tá frito Mas é isso, gente Vou Vou ver quem tá aqui em casa Vou demonstrar Não acredito, mano Eu não acredito que isso aconteceu com nós Meu pai do céu Fala, Pedro Daqui a pouco O Renato fala que é você Ah, certeza É só pra revelar um carro, gente Não é nada de... Você é doido É só um carro que eu vou revelar lá Tudo bem que nós... Beleza Fizemos o negócio do container O chefão tudo mais Pode ser alguma pessoa também Querendo vingar Dizendo que tipo O que vocês fizeram com o Renato Vamos fazer com vocês, sabe? Sim, entendi Pode ser isso Mas nós não fizemos por que nós quis Mas... Mas é isso Toda reação tem uma reação, né? Pode ser... Pode ser que seja isso Vou falar bem a verdade agora Eu pensando... Acho que não Porque pra descobrir aonde tava Só duas pessoas sabia Ah O Nan e o teu pai Você e o Edinho Aí o Renato acabou te cobrindo É Não tem como ser outra pessoa Mas eu acho que é isso Eu acho que é alguém também Tentando vingar Essa é a minha... Minha possibilidade, sabe? Nossa, eles fizeram com o Renato Agora... Eles vão ver como que é fazer com vocês Mas aí, deixa aqui a sua opinião O que vocês acham que aconteceu E é isso Estou deixando os vídeos por aqui E vamos ver quem tá aqui em casa Pra poder perguntar, né? Se alguém sabe de alguma coisa Mas graças a Deus nós tá bem Você tá bem? Tô, né? Na medida possível Tá bom, tá bem, Nan Filho do Aruan De dinheiro, um real Oi Aruan, é verdade Que você só tem uma bola de ouro De cristal Que problema se faz com vocês assim, Will? Não é foda, mas fazer o que, né? Desculpa, pai Tá tudo bem? Graças a Deus, nossa senhora Tá bom então Ainda bem que foi no carro, né? Foi em Móis que tá louco Então é isso Valeu, falou aí Fui Tchau Tchau